Fala aí pessoal, aqui é o Daner novamente, vem com o Daner e mais um vídeo Ranked Match, estamos de volta aqui com mais um vídeo Ranked Match que esse vídeo é tão no futuro para mim que eu nem sei o que falar, porque já deve ter errado, já deve ter tido New Master, alguém que foi campeão obviamente, nem sei que posição que eu talvez fiquei, talvez eu possa ter sido campeão né, quem sabe, acho que não, no mesmo momento não acho que vai ser isso, mas espero que eu tenha conseguido uma boa colocação dessa vez no New Master e vamos que vamos para o Ranked, então mesmo se pega aquele Juggernaut vencioso, então vai aparecer alguém de volta, tudo com essa roupa porque eu peculo aqui minha arregata do Austin, é verde, é isso aí, vamo lá, vamo lá Opa, tá meio discredulo se ia ter alguém ou não, porque demorou um pouquinho, mas vamo que vamo, vamo nos que vamo nos Lutaram! É um Romarin! Vamo te uma luta de Leia, então, de Lei Mas sei se como se joga de Leia, o e está Venk fait, ainda está de Venk fait, da outra vez que eu joguei live, ele apareceu e também estava Venk fait Bom que ele não caiu né, pode ter caiu né, bom, faz tempo já, faz um tempinho Ainda mais, principalmente desse, você tá vendo esse vídeo, mas daqui desse meu, a minha timeline aqui faz um tempinho, não tanto tempo e tentei estar jogando como estava de de casa. Bom vamos lá, F-T2 né, não sempre A rarada de novo, mano Eu não sabia que ia punir, só dei jab só pra interromper alguma merda Difícil jogar contra lei, muita coisa que ele pode fazer Só não pode escapar de um elétrico na cara Eu não sei muito rápido dessa vez Não pode deixar ele te atacar, não pode deixar ele se sentir em casa Não, apertei o atalho de, o key charge sem querer Isso é chato hein mano, ele pode dar um sneak edge ali Ahhhh Aaaaaaah! Get ready for the next battle. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?